Um abraço pra você com a gente na TV circulando, imagens direto Clube Nautico Araraquara, rodada em clima de decisão, campeonato quinta noturna, chegando ao fim da primeira fase, definindo posições, os times que avançam ao mata-mata com a vantagem do empate, é a reta final da temporada 2016, com muita movimentação, muita emoção no futebol do Nautico, e daqui a pouco a gente curte um dos duelos da última rodada da fase inicial do inovador campeonato quinta noturna, logo após o intervalo a gente volta, aí a rapaziada já no aquecimento em campo, pra rolar a bola, daqui a pouco voltamos em instantes, continue com a gente, Esporte na TV circulando Apoio Cultural Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul Aqui você tem qualidade e variedade, o melhor custo-benefício, o Morada do Sul oferece aos seus clientes, refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas, reúna famílios, amigos e passe momentos agradáveis, num ambiente aconchegante, Morada do Sul, com a vontade pagando menos, rua Pedro José Laroca 2970, em frente ao Clube da Polícia no Jardim Iguatemi, telefone 3322 2058 Araraquara Jet Car Lava Rápido O seu veículo merece esse carinho Oficina especializada em caminhonetes, Amalfi Mori, peças para caminhonetes, Amalfi Mori Há 60 anos em Araraquara, Amalfi Mori, conta com profissionais qualificados, em serviços de mecânica em geral, e loja com toda a linha de correias, e peças para freios, suspensão, câmbio e diferencial, Amalfi Mori, oficina e peças para caminhonetes, qualidade e seriedade, Avenida Presidente Vargas 1727, ao lado da Igreja do Carmo, telefone 3322 7977 Todo o sabor e a qualidade da culinária oriental, você encontra aqui no Umai Oriental Delivery Venha se surpreender com esse sabor, sushi, sashimi, temaki, yakisoba, shimashi e muito mais, rápido, prático, saboroso e muito saudável Ligue e faça o seu pedido, 34615425 ou pelo site umaioriental.com.br, que nós entregamos para você Visite nossa página, facebook.com.br, barra Umai Oriental Delivery Viva novos sabores com Umai Oriental Muito bem, voltamos agora em definitivo direto ao Clube Náutico Araraquara, estamos aqui no Campo 3, uma noite muito agradável, em clima de decisão, temporada 2016 caminhando para o fim, e a decisão vai tomando conta dos certames, dos eventos do Clube Náutico, a bola vai rolar hoje, a última rodada, a primeira fase, campeonato quinta noturna, Aí Mundo das Piscinas Futebol Shop que vem com o azul e traz o Márcio no gol com a 1, 11 o Pupu, 5 o Domato, 7 o Luizinho, 10 o Luquinha, 4 o Alain, time do Orlando Ramos, funilaria e pintura, o time verde traz o Tales no gol, 9 o Danilo, 11 o Oswaldinho, 2 o João Paulo, 6 o Diego, 10 o Vinícius, 7 o Osvaldo A bola vai rolar a arbitragem de Rogério Mendes, está lá o Rogério com o seu uniforme todo preto, detalhes em branco, vamos então aos primeiros 25 minutos de campeonato quinta noturna para você, na tela da Circulando, nesta noite que tem futebol aqui no Campo 3, tem futebol rolando também no campo, ao lado do Campo 5, campeonato quinta noturna, Clube Náutico vai portanto, atingindo momentos finais na fase inicial, definindo classificação, daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente destaca as posições destes dois times que estão se enfrentando e os times que ocuparem os primeiros lugares entram no mata-mata, próxima fase, quartas de final, com a vantagem do empate, por isso é uma boa, é terminar nas primeiras posições e entrar na fase seguinte, nas quartas de final já, com o empate a favor, este é o Diego, este é um perigo, atacante artilheiro, muito bom de bola o Diego, ele toca para o João Paulo, camisa 2, João Paulo, na imagem do Murilo Leão, mostrando tudo para você, aqui no Campo 3, Clube Náutico, Araraquara, aí o Vinícius, prende bola e o árbitro já havia parado, pegando ali, a falta e irregularidade, de campo de ataque do time, Oswaldo Ramos, o Orlando Ramos, funilaria e pintura, o time que tem o verde, aí o destaque é para o verde, na camisa, o time do Orlando Ramos, funilaria e pintura, que tem o Oswaldinho disparando, lá vai João Paulo, a chance para o primeiro gol, invate João Paulo, bate, que defesaça do Márcio, vale a pena rever, vamos acompanhar, primeiro momento de maior perigo, o João Paulo disparou, observe, disparou e o goleirão Márcio, fez ótima defesa, este é o João Paulo, o jogo começa, começa eletrizante, movimentado, dois grandes times, aí o Oswaldinho que joga ao lado do pai, o Oswaldo, Danilo leva a pé direito, tenta bater para o gol, a marcação chega para cima dele, abertura, o Vinícius, a tentativa do Mato chega, Dom Mato chega, desavia, manda a bola para fora, campeonato quinta noturna, mescla, idades, olha o Anderson chegando também, neste momento entrando com a número 4, no time do Orlando Ramos, funilaria e pintura, ali o cruzamento, tira bem, pupu, e o Oswaldo saiu, mais experiente em campo, Oswaldo, que joga ao lado do filho, Oswaldinho, é o campeonato que mescla o idade, ele vai bater, ele vai bater, é o que faz, Oswaldinho, um chute perigoso, ele que joga ao lado do pai, neste campeonato, portanto, que mescla idades, gerações diferentes, se encontrando, praticando esporte, jogando futebol, no clube ináutico, e no time, Orlando Ramos, funilaria e pintura, o time que tem o Diego aí, dando o bote, marcando a saída de bola, tem o Oswaldo e o Oswaldinho, é a dupla, pai e filho, muito bacana, pai e filho jogando futebol aqui no Náutico, o Náutico sempre trabalhando para ter a presença da família, em seus eventos esportivos, em seus eventos sociais, e lá vai o Domato, leva para o pé direito e o Anderson desvia, aí número 4, o Anderson lateral, Domato aqui lá do direito, vamos chegando aos 5 primeiros minutos de partida, a bola foi pela linha de fundo, foi marcada o que? Escanteio, escanteio, Domato, a bola vem por baixo, o Anderson tira, volta no Domato, e o Domato, olha onde o Domato jogou a bola, recomeçou com o goleiro Márcio, e o Márcio trabalha ali com o Alain, Alain Márcio, Márcio levanta procurando o Pupu, a marcação chega do Oswaldinho, que desvia, a bola sai, é posse de bola, para o time Mundo das Piscinas Futebol Shopping, 0x0, campeonato quinta noturna, clube náutico, Araraquara, olha o escanteio, o Pupu vem para a área, ele quer alto, e o Luizinho vai bater o escanteio, autorizado, Danilo desvia, e o time azul permanece no campo de ataque, tem posse de bola, o desvio do Danilo, e mais um escanteio, o segundo consecutivo na bola, Luizinho, Domato se apresenta, chega, bate, esporte na TV circulando. Jet Car Lava Rápido, na Rua 8, esquina com a Bandeirante, no centro de Araraquara. Olha o Vinícius, deixa o Diego em boa condição, ele avança, Domato, aparece bem para dominar, só que na sequência quase perdeu, e foi obrigado a jogar a bola para fora. De qualquer maneira, impediu o avanço, a progressão ali do Diego, que é um artilheiro, um atacante perigosíssimo, esse é o João Paulo. A marcação do Luizinho, levantamento procurando Vinícius, a bola sai. Já passamos, portanto, dos cinco minutos do primeiro tempo, campeonato quinta noturna para você na tela da Circulando. Obrigado pela audiência, pela companhia, temporada 2016, muito movimentada no Náutico, muitos eventos, nas áreas esportiva e social, olha que belíssima antecipação, Osvaldinho pedala, Domato, chegou muito bem o Domato. E o Osvaldinho fez uma antecipação espetacular, desarme do Domato perfeito. Aí o João Paulo bate para o gol e a bola vai embora, esporte na TV circulando. Restaurante, lanchonete, pizzaria Morada do Sul, rua Pedro José Laroca, 2970, em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi. Telefone 33222058, Araraquara. Lá vai o Danilo, bom lateral Danilo, rola para o João Paulo, na cara do gol, Vinícius, corria de um lado, Diego do outro, a bola foi para o Diego que bateu para fora. Vamos rever o lance, olha que contra-ataque rápido, puxado pelo Danilo, finalização, Diego quase o gol. Time do Orlando Ramos, funilaria e pintura, criando mais situações, porém tem um adversário perigoso. Aí o Luquinha tocou, a bola bateu no braço do Danilo e o árbitro Rogério Médio disparou, marcando a infração perigosa. Aí a chance em bola parada, Domato, que chuta muito forte, o Pupu também é ao lado dele, é outra opção para o chute forte, a barreira terá quatro jogadores, vai pedindo ali o Tales, goleiro do futebol profissional, já está aí vendo tudo aquilo que, daqui a pouco eu falo, porque a falta será batida pelo Domato, vai embora a linha de fundo. Quando o Tales, goleiro, Tales e Leonardo, aí está ele, começou na base do Clube Náutico, nas categorias de base, pré-minim, minim, chegou infantil, você vai vendo o Tales aí na imagem do Murilo. E em 2016, disputou a Copa Paulista pelo Olímpia, time profissional, e agora está definindo aí o planejamento para o ano que vem, para 2017. Domato e João Paulo, a bola sai, vai embora, a linha de fundo, o Rogério vai marcar o quê? Falta ou escanteio? Marcou a falta do Domato no João Paulo, bom momento. Vai tomando posição o Vinícius João Paulo ali, também por perto, 0 a 0, É, jogo equilibrado até aqui, o Danilo bate, a bola sobe muito. E eu aproveito para passar para você a situação dos dois times. Ouviu o desvio, é escanteio. Aí o Vinícius, autorizado, levanta a procura, o Diego que domina. Rola para o Oswaldinho. Bem, Domato, deu o bote certinho, Domato. Chegou ali na marcação, vai muito bem o Domato. Na marcação, olha que bola perigosa! O Alain, Vinícius, mas o Alain teve tranquilidade, lá vai o zagueirão. Só que o passe do Alain acabou saindo forte demais, a bola se perde, vai pela linha de fundo. Na classificação do Campeonato Quinta Noturna, Clube Náutico Araraquara. Chegando hoje, ao fim, a primeira fase, vem aí, quartas de final. Domato faz falta no João Paulo, ia faltar rapidamente a batida. O Domato fica no ataque, e quem desce é Oswaldinho para bater. Observar, faz a defesa o goleiro Márcio. Contra-ataque rápido, trabalhou bem o Márcio. O time do Orlando Ramos, Fulinaria e Pintura, time verde, é um dos líderes do campeonato em pontos ganhos. Tem 15 pontos, ao lado do Fone Jack, também embalagens e dos supermercados Belinelli. Aí o Domato vai marcar, a bola bate na trave! Que lance! E chega a Loizinha agora para bater, Anderson tira! Vale a pena ver de novo a primeira grande chance do time Mundo das Piscinas Futebol Shopping. O Domato bate, a bola vai na trave, impressionante! Essa bola não entrou, Domato mandou na trave e lamentou o gol perdido. E agora a falta cometida, permanece no campo de ataque. O time do Mundo das Piscinas Futebol Shopping cresce também de produção ofensiva. Teve duas boas chances na sequência e o Luizinho já vai se preparando. Ele tem um Alain lá do outro lado, na esquerda tem o Domato aqui. Um pouquinho mais recuado, é só rolar para o Domato. Ou então jogar para o Pupu na área. O Luquinha está lá também, o Luizinho tentou tirar da barreira e jogou para fora. A linha de fundo tirou de meta. Esporte na TV circulando! Oficina e autopeças para caminhonetes Amalfi Mori. Há 60 anos na Presidente Vargas, no Carmo. Este é o João Paulo, rolando para o Diego. Tenta o passe e pega ali a falta o Rogério Mendes. 0 a 0, primeiro tempo. Já passamos dos 10 minutos, olha o Tales aí, o goleiro. Vai avançando, chega aqui no meio de campo. Fala alguma coisa com os companheiros. E o time do Orlando Ramos, funilaria e pintura que vai bater a falta. Portanto, o Tales, o goleiro vai tomando posição. Olha o goleirão aí. Vamos acompanhar, ver como será essa cobrança de falta do goleiro Tales. No gol, ele é muito bom. Vamos ver também na cobrança de falta. Tales, a bomba para o gol. Chuta forte o Tales. Você acompanha. O time do Tales tem 15 pontos ganhos. É um dos líderes. Ao lado dos supermercados, o Bellinelli, Fonijá, Cambé e embalagens. Como dissemos, que também tem 15 pontos. Nos critérios de desempate, o time do Bellinelli lidera. Fonijá, Cambé, em segundo. Orlando Ramos, funilaria e pintura em terceiro lugar. Olha que belo giro do Vinícius. A deixadinha do Oswaldinho para o João Paulo. A chance para o gol. Bola rolada. Alain. Evita que a bola chegue ao Diego Alain. Presença importantíssima do zagueiro. O time do Mundo das Piscinas Futebol Shoppe está em sétimo lugar. O time tem seis pontos. Precisa da vitória para chegar a nove. Para, ao menos, subir um pouco na classificação. Olha o Domato tirando, mandando a bola para fora. Esporte na TV circulando. Jet Car lava rápido. Na Rua 8, esquina com a Bandeirante, no centro de Araraquara. Oswaldinho tem a bola dominada. Bola rolando aqui no belo gramado do campo 3. Olha que lançamento do João Paulo. Procurava Danilo do outro lado. A bola vai embora. Linha de fundo. Tiro de meta. Estamos aqui no campo 3. A bola vai rolando numa boa. No gramado do campo 3. Tem bola rolando. Campo 5, campo ao lado. É futebol. Esporte. A presença dos associados também durante a semana no Clube Náutico. Simultaneamente ao Quinta Noturna. Tem bote. Torneio de bote. Este é o Luquinha. Tenta o passe para o Luizinho. Chega bem os Valdinho. Semana Vinícius vai levando. Tem o Diego. Faz o passe para o João Paulo. Na cara do goleiro drible. Gol está aberto. João Paulo. Gol. João Paulo. Abre o placar para o Orlando Ramos. Funilaria e pintura de novo. Jogada pela esquerda. É onde o João Paulo, você observa novamente. O João Paulo está se projetando muito. Por esse lado de campo, o setor esquerdo recebeu. Teve muita categoria para driblar o Márcio e bater por gol aberto. 1 a 0. João Paulo. Um gol importante. Time do Orlando Ramos. Vai vencendo 1 a 0. Vai buscando isolar-se na liderança. E o Danilo sai na cara do gol. Bem alando o desvio. Recuperação perfeita do Alain. Bola pela linha de fundo. É escanteio 1 a 0. Primeiro tempo. Já passamos dos 15 minutos. É futebol na tela da Circulando. Para você, direto do Clube Náutico Araraquara. O maior clube da América Latina. Olha o escanteio. Na bola. O Vinícius. Ela vem por baixo. Desvio do Alain. Mais um escanteio. Durante toda a semana, muito futebol para você. Na programação da TV Circulando. Você pode curtir futebol do Náutico em vários horários. Vinícius levanta João Paulo. Wagner defende. João Paulo de novo. Luizinho tira. Bela defesa do Wagner. Na cabeçada do João Paulo. E o Domato já rola para o Pupu. Pupu para o Domato. Domato chuta. A bola vai no João Paulo. Volta para ele. Ainda o Domato, que é tio do Rafael Marques, atacante do Palmeiras. Lá vai João Paulo. Olha o contra-ataque. São quatro contra dois. João Paulo rola. Vinícius é a chance. O cruzamento. A bola chega no Osvaldinho, que toca para o Diego. Artilheiro toca para o Osvaldinho, que manda para a rede. Gol! Osvaldinho, zagueiro artilheiro. Uma troca de passes perfeita do time do Orlando Ramos. Funilaria e pintura culminando com a finalização do zagueiro Osvaldinho. Você acompanha novamente o gol do Osvaldinho fazendo dois a zero para o time do Orlando Ramos. Funilaria e pintura no Campeonato Quinta Noturna Clube Náutico Araraquara. Esporte na TV circulando. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Rua Pedro José Larroca, 2970. Em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi. Telefone 3322 2058 Araraquara. Uma noite, como dissemos, muito agradável no Clube Náutico. Bola vai rolando aqui no gramado do Campo 3 e o Domato está livre! Porém, não consegue tocar na bola. Ela passou muito perto. Bem posicionado o Domato. A bola passou à frente dele. E o Thales já lança para o Diego. O Alain faz o desvio. É lateral. Aqui ao lado, no Complexo de Boccia, Associados reunidos também, participando de torneio de Boccia. Clube Náutico. Programação bastante movimentada. Na área esportiva também, os eventos sociais. Olha o Domato retomando a bola. Avança, Domato. Ótima jogada, chance para o gol! Thales! Vale a pena rever. Disparou. Observe como dispara em altíssima velocidade o Domato. Bateu para o gol e o Thales fez uma grande defesa fechando o ângulo. O contra-ataque vem com o João Paulo. Acabou sofrendo a falta do Luquinha. Amarelo para o Luquinha. Acabou deslocando e empurrando ali o João Paulo. O jogo vai ganhando em emoção. Os dois times muito afim de atacar. É lá e cá. Um jogo muito agradável que você curte com a gente. Em nossa transmissão direto do Clube Náutico Araraquara. Campeonato Quinta Noturna é assim. É eletrizante. Jogos emocionantes. Jogadores bons, bons de bola. É o futebol do Clube Náutico para você. Às segundas, na tela da Circulando, 10 da noite. Às terças, 9 da manhã, 4 da tarde, 10 da noite. Olha o Diego batendo, Alain desenhando. Aos domingos, 4 da tarde. Tem futebol do Náutico também para você curtir na programação da TV Circulando. Escanteio cobrado. Oswaldinho. Vinícius. Oswaldinho, olha a tabelinha aí. Chega bem Alain. Fazendo também um bom jogo o zagueiro Alain. Lá vai o Luizinho, ele e o João Paulo. Abertura pelo Luquinha. Luizinho faz a infiltração acompanhado pelo Anderson. Sobe Pupu. O lançamento é para ele. Aí o Pupu, bom momento. Tenta o drible. Vai levando. A bola fugiu. Fuziu do controle do Pupu. E ficou ali tranquilamente para o Tales. Time dele ganha. 2 a 0. Os gols marcados por João Paulo e Oswaldinho. E quer o terceiro. E o Vinícius deixa. O Oswaldinho na cara do gol. É só bater. Chega do mato. O Oswaldinho teve tudo para marcar. Ele tentou rolar para o Danilo. Tentou rolar para o Danilo. Mas poderia ter batido para o gol. Tinha toda a condição para marcar. Diego finaliza para fora. Esporte na TV circulando. Oficina e autopeças para caminhonetes. A Malfi Mori. Há 60 anos na Presidente Vargas, no Carmo. O ranking de artilheiros do Campeonato Quinta Noturna Clube Nausco Araraquara neste segundo semestre de 2016. No momento tem o Matheus do KM Auto Center Prisma Cartuchos. 16 gols e o Diego que está em campo aí. O Diego Scarafício do Orlando Ramos Fulinaria e Pintura com 13 também. Fica aí essa disputa. Olha o Diego aí. 16. Diego rola. Vinícius é chance. João Paulo está livre. Tentou drible e o Luizinho tirou bem. Portanto, o Matheus e o Diego, 16 gols cada um, estão aí na briga pela posição de maior artilheiro deste campeonato. E o Diego ainda não marcou neste jogo. O que é um fato raro. Olha ele ali, ó. Tentou cabecear, não deu. Mas o Diego normalmente não passa um jogo sem marcar, sem balançar a rede. É muito raro. Eu não me recordo de ter visto um jogo do Diego em campo em que ele não tenha marcado. Todo jogo o Diego balança a rede. Até agora não fez. Será que hoje o Diego não vai marcar? A bola saiu, Oswaldinho. A vontade do Oswaldinho. Preparo físico do Oswaldinho é espantoso. O que corre, o que marca. O Oswaldinho é um negócio impressionante. A força física do Oswaldinho, realmente, ele tem uma preparação física ali espetacular. Bola para fora, esporte na TV circulando. Jet Car lava rápido. Na Rua 8, esquina com a bandeirante, no centro de Araraquara. Boa bola do João Paulo para o Diego. Ele bate para fora, Diego. O que está acontecendo com o artilheiro nesse jogo, hein? O que está havendo com o artilheiro Diego Scarafice nesse jogo? Ele não é de perder chance como essa. Normalmente, ele manda a bola para a rede. Não é de perder, não. E fica aí, realmente, o Diego perdendo mais esta chance. O que é um fato, como eu comentava com você durante a nossa transmissão aqui da TV circulando. É raro de ver o Diego perder chances claras de gol. 2 a 0. Lá vai o Luquinha. Tenta o drible. Ele faz o passe. A enfiada vai direto para o Tales. E o árbitro, Rogério Mendes, sinaliza um minuto de acréscimo. Estamos, portanto, entrando no minuto final do primeiro tempo. Levantou demais a perna ali o Diego. Realmente, jogo perigoso. Está certo, Rogério. Este é o Domato. Está 2 a 0. Nada definido. Domato bate. A bola toca no Luquinha. Companheiro dele sai. Linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Tales, que vence 2 a 0. Aí o João Paulo fez um dos gols. O Zaldinho passa. A vontade do Zaldinho lá é impressionante. Olha o João Paulo tocando para o Diego. Quem sabe agora, Diego? Márcio defende. Ótima defesa do Márcio. Este é o João Paulo. Ele tem o Zaldinho livre. Faz a enfiada. Tira bem. O Luizinho, o João Paulo, na dividida com o Domato, que cai. A falta cometida. E o Domato faz ali um teatro também. A falta existiu. Mas o Domato, experiente que é, né? O Domato, ele dá aquela risadinha. Fez um teatro danado, o Domato. Aquele grito. Está em pé. Está correndo numa boa. Felizmente, o Domato faz parte do futebol. É a catimba. Numa dessa, o jogador dá aquele grito, né? Numa dessa, o árbitro se assusta e dá vermelho para o infrator. Mas o Rogério não foi na onda, não. Olha o Diego! Gol! O que pode ser chamado, na gíria do futebol, daquele gol espírita, né? Aquele gol que ninguém espera e, de repente, acontece. Na gíria do futebol, esse tempo, ao longo dos tempos, também foi muito usado para definir esse tipo de gol que você acompanhou. Um gol do Diego que poucos esperavam. Nem ele, talvez, imaginasse. E o Diego assume, neste momento, a artilharia. 17 gols, 3 a 0. Daqui a pouco tem mais emoção, tem mais bola rolando. Direto, Campo 3, Clube Náutico Araraquara, Campeonato Quinta Noturna. Continue com a gente. Não mude de emissora, não. Daqui a pouco tem mais futebol de qualidade, direto do Náutico. Esporte na TV, circulando. Apoio Cultural Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Aqui você tem qualidade e variedade. O melhor custo-benefício. O Morada do Sul oferece aos seus clientes refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas. Reúna famílias e amigos e passe momentos agradáveis num ambiente aconchegante. Morada do Sul, com uma vontade pagando menos. Rua Pedro José Laroca, 2970, em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi. Telefone 3322-2058-Araracuara. Jet Car Lava Rápido. Lavagem completa com Jet Cera, polimento, cristalização e higienização de bancos de couro e tecido. Jet Car Lava Rápido. Conheça o exclusivo sistema Tornador, que deixa o seu veículo muito mais limpo. Jet Car Lava Rápido tem o sistema de leve busca do seu veículo. É só ligar, 99786-7777. Na Rua 8, esquina com a Bandeirante, no centro de Araraquara. Jet Car Lava Rápido. O seu veículo merece esse carinho. Oficina especializada em caminhonetes, a Malfi More. Peças para caminhonetes, a Malfi More. Há 60 anos em Araraquara, a Malfi More conta com profissionais qualificados, em serviços de mecânica em geral, e loja com toda a linha de correias, e peças para freios, suspensão, câmbio e diferencial. A Malfi More, oficina e peças para caminhonetes, qualidade e seriedade. Avenida Presidente Vargas 1727, ao lado da Igreja do Carmo. Telefone 3322-7977. Todo o sabor e a qualidade da culinária oriental, você encontra aqui, no Umai Oriental Delivery. Venha se surpreender com esse sabor. Sushi, sashimi, temaki, yakisoba, shimashi e muito mais. Rápido, prático, saboroso e muito saudável. Ligue e faça o seu pedido. 3461-5425. Ou pelo site umaioriental.com.br. Que nós entregamos para você. Visite nossa página, facebook.com.br. Umai Oriental Delivery. Viva novos sabores com Umai Oriental. Muito bem, de volta direto ao Clube Náutico Araraquara. Campeonato Quinta Noturna. A bola vai rolar. Segundo tempo, mais 25 minutos para você. Está terminando hoje a primeira fase do Campeonato Quinta Noturna. Nesta reta final de 2016. Definindo classificação. Definindo os times que avançam. As quartas de final. Com a vantagem do empate. Está 3 a 0. Para o time do Orlando Ramos, Fulinaria e Pintura. Que toca a bola aí. Os três gols no primeiro tempo do João Paulo, Oswaldinho e Diego. E fica aí a expectativa para esta segunda etapa. O time verde tem aí a possibilidade de terminar a primeira fase como líder. Vai depender, é claro, como nós já dissemos, dos resultados dos jogos do supermercado. O Zabelinelli, Fonijacambé, Embalagens, que são times que também empatam em número de pontos. Olha Oswaldinho na batida da falta. A bola sobe muito, mas dependendo dos outros resultados, o time do Orlando Ramos pode até terminar esta primeira fase na liderança do certame. De qualquer maneira, já tem a vantagem de começar as quartas de final, a próxima fase que vem aí, com a vantagem do empate. Para chegar às semifinais. O que convenhamos é uma vantagem importantíssima. Começo de segundo tempo, aqui no Campo 3. Você vai acompanhando tudo, é bola rolando no gramado do Náutico, na tela da Circulando. Imagens do Murilo Leão para você. E o Popo levanta, o Domato corre, a bola corre mais que ele. Acaba saindo, é posse de bola para o time do Orlando Ramos. No Campo 5, o Campo ao lado tem outro duelo válido também, pela última rodada da primeira fase. Campeonatos do Náutico já chegando à reta final na temporada 2016. Esta semana você vai curtindo alternadamente. Olha o Danilo. Que boa bola para Oswaldinho, no que foi dominar. Ele perdeu um pouco a chance de bater para o gol e na sequência tocou para fora. Primeira grande oportunidade neste segundo tempo. Zagueiro artilheiro Oswaldinho estava lá. E esta semana você vai curtindo também, com a gente, alternadamente com o Quinta Noturna, decisão do Campeonato de Futebol Feminino. Também na tela da Circulando, a decisão do Campeonato de Futebol Feminino. Sucesso também no calendário do Clube Náutico. O Vinícius faz ótima jogada. Toca! E o Márcio defende. Grande defesa, Márcio. Valeu! Vinícius foi levando. Oswaldinho, bons jogadores em campo, galera que gosta do que faz, joga por amor, por prazer. Agora o toque do Luizinho é lateral. Portanto, futebol feminino também, que você curte na programação da TV Circulando. Um dos grandes sucessos do calendário esportivo do Clube Náutico. Este é o Oswaldo. Ele que joga ao lado do filho Oswaldinho. Oswaldo entrou. Está lá posicionado mais à frente para fazer aquele pivô, para ajeitar quem vem de trás. Campeonato Quinta Noturna. Para você que está chegando agora, eu conto que é um campeonato que mescla idades, experiência, juventude. E é uma receita que dá muito certo. Olha o lançamento. Chega Domato. Ele prende, ele ajeita. E o Danilo tira. E a falta no Domato. Incansável. O batalhador do Domato ali sofre falta. A chance para o primeiro gol do time do mundo nas piscinas Futebol Shopping que perde. 3 a 0. Aqui no Campo 3. E o Náutico preparando também as demais finais dos seus campeonatos. Campeonatos que são disputados aos domingos. Vem aí também. Rodadas decisivas. Daqui a pouco eu conto. Vamos acompanhar essa falta. Luquinha para fora. Vem aí rodadas decisivas. Pré-mirim, mirim infantil. Livre veterano, master, supermaster, sênior. Aí muita emoção reservada. E você vai conferindo, vai curtindo tudo com a gente. Direto do Clube Náutico Araraquarela. Vai o Vinícius. Abertura do Danilo aqui pela direita. Recebe Danilo. Faz o corte. Aí bater para o gol. Não. Ele prefere rolar. A inversão é para o Osvaldinho. Aí o Osvaldinho. O artilheiro Diego. 17 gols. Danilo. A chance para bater. Ele chuta forte. Faz a tabela com o Vinícius. Que finaliza. Gol. Vinícius. Marco o gol. O time do Orlando Ramos. Funilaria e pintura. Vence mais um jogo. Mais um duelo. Neste campeonato quinta noturna. E briga. Pela liderança isolada. Vence por 4 a 0. Uma vitória. Que não deixou margem a dúvida. Mostrando um bom futebol. Diante de um adversário. Um adversário que lutou. Um bravo adversário. Parabéns também ao time. Mundo das Piscinas Futebol Shop. Após o intervalo a gente volta. Até já. Esporte na TV circulando. Apoio cultural. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Aqui você tem qualidade e variedade. O melhor custo-benefício. O Morada do Sul oferece aos seus clientes. Refeições por quilo. Marmitas, salgados e pizzas. Reúna famílias, amigos e passe momentos agradáveis. Num ambiente aconchegante. Morada do Sul. Coma vontade pagando menos. Rua Pedro José Larroca 2970. Em frente ao Clube da Polícia no Jardim Guatemi. Telefone 3322 2058 Araraquara. Jet Car Lava Rápido. Lavagem completa com Jet Cera. Polimento, cristalização e higienização de bancos de couro e tecido. Jet Car Lava Rápido. Conheça o exclusivo sistema Tornador. Que deixa o seu veículo muito mais limpo. Jet Car Lava Rápido. Tem o sistema de leve busca do seu veículo. É só ligar. 99786 7777. Na Rua 8, esquina com a Bandeirante. No centro de Araraquara. Jet Car Lava Rápido. O seu veículo merece esse carinho. Oficina especializada em caminhonetes. Amalfi More. Peças para caminhonetes. Amalfi More. Há 60 anos em Araraquara. Amalfi More conta com profissionais qualificados. Em serviços de mecânica em geral. E loja com toda a linha de correias. E peças para freios, suspensão, câmbio e diferencial. A Amalfi More. Oficina e peças para caminhonetes. Qualidade e seriedade. Avenida Presidente Vargas 1727. Ao lado da Igreja do Carmo. Telefone 3322-7977. Todo o sabor e a qualidade da culinária oriental você encontra aqui no Umai Oriental Delivery. Venha se surpreender com esse sabor. Sushi, sashimi, temaki, yakisoba, shimashi e muito mais. Rápido, prático, saboroso e muito saudável. Ligue e faça o seu pedido. 34615425. Ou pelo site umaioriental.com.br. Que nós entregamos para você. Visite nossa página. Facebook.com.br Umai Oriental Delivery. Viva novos sabores com o Umai Oriental. De volta direto ao Clube Náutico Araraquora. Está aqui o Danilo, um dos destaques do jogo que você curtiu agora há pouco com a gente. Campeonato Quinta Noturna do Clube Náutico. Agora é pensar no mata-mata nas quartas de final, né Danilo? Com certeza. Foco total aí. A gente está na luta aí para ser campeão. Temos um ótimo elenco. Gostei de estar participando aí com os meus amigos, primeiro ano que eu jogo, de quinta-feira. E é isso aí. Focar, quinta, estamos de volta aí. Agora, seu time toca muito bem a bola. Tem um conjunto muito bom. Até parece que vocês treinam todo dia, viu Danilo? É, trozamento, né? Mas, temos um excelente grupo aí, pessoas que sabem jogar bola certinho. Estamos aí. Legal. É bacana reunir com a galera quinta-feira, jogar futebol aqui no Náutico, esse campeonato Quinta Noturna, Danilo? É gostoso, bacana. Espero que o Clube Náutico está de parabéns aí. Espero que continue crescendo aí, de quinta. Valeu. E agora é esperar as quartas de final, né Danilo? Com certeza. Vamos esperar aí e vamos com força total. O goleiro Tales é um dos destaques do Campeonato Quinta Noturna no Clube Náutico. Tales, os jogos aqui no Náutico, as quintas você joga também, Campeonato Livre aos Domingos no Náutico. Esses jogos certamente servem de preparação para você que já está mirando o futebol profissional, a sequência em sua carreira em 2017. É, Clube Náutico, sempre, estou sempre presente quando eu posso, né, de férias, porque eu gosto do clube, então é treinamento para mim e é gostoso, né, você está sempre com os amigos, é satisfação de às vezes estar jogando junto com o irmão, com o pai, que a gente sempre joga junto e é um aprendizado também, né, sempre treinando e isso para mim é bom. E você começou no Náutico, né, nas categorias de base, né, Tales? Comecei, comecei desde pequenininho, né, acho que é infantil, né, desde infantil, desde pequenininho, sempre jogando no Náutico. Agora conta para a gente e a nossa audiência da TV Circulando também vai acompanhar atentamente essa comparação que você vai fazer. Você é um goleiro profissional, no minicampo o tamanho do gol é, claro, é diferente do tamanho do gol de um campo oficial, né, no futebol profissional. Qual é a diferença de jogar no minicampo, de jogar num campo grande? Muda muita coisa para o goleiro, Tales? Ah, muda bastante, né, o tamanho do gol é totalmente diferente que, vamos supor, uma bola que você defende no minicampo, às vezes com um passo, num campo grande você tem que dar duas, três passadas para você poder alcançar a bola, né, então é diferente o tamanho das traves, a altura, tudo é diferente, né, é bem, é muito diferente. Mais dificuldade ainda, né? É mais dificuldade, é. Tá certo, agora seu time aqui no Campeonato Quinta Noturna entra nas quartas de final, vocês estão jogando um bom futebol e mirando o título, né, o objetivo é esse? Não, o nosso objetivo é o título, nós até conversa sempre diz, para todo jogo a gente, nós pegamos, demos sorte que o nosso time é muito bom, né, nosso time toca muito bem a bola, todo mundo sabe jogar futebol, então não tem aquele negócio de cada um brigar com o outro, nosso time joga, só vem para jogar futebol mesmo, e nosso time é muito bom, cara, e se Deus quiser, tomara que dê certo, a gente passa para a final. Bacana, para a gente encerrar, Thales, você é um jovem goleiro, está iniciando a carreira no futebol profissional, há um goleiro que serve como referência para você, o espelho, como se costuma dizer, um goleiro que você procura sempre observar como ele joga ou como ele jogou e fazer alguma coisa parecida? Ah, meu ídolo era o Marcos, né, não por ser palmeirense, mas por tudo que ele fez no futebol, né, não tem como, o Marcão era um cara fora de série, então é meu ídolo desde criança, Marcos, Rogério Senne, Fábio Costa, vários, entre outros goleiros, mas acho que o Marcos era meu ídolo, vai ser para sempre, né, o meu ídolo. Tá certo, Thales, parabéns pela campanha, boa sorte nas quartas de final do Campeonato Quinta Noturna e desde já sucesso também no futebol profissional em 2017. Um abraço ao Thales, goleiro, destaque no futebol, Campeonato Quinta Noturna, você vai revendo lances jogadas que marcaram essa partida de encerramento da primeira fase do certame promovido pelo Clube Náutico, vem aí as quartas de final, mais emoção ainda, lances, belos gols certamente vão rolar nas quartas de final e você segue curtindo com a gente, muito obrigado pela audiência, pela companhia, obrigado ao cinegrafista Murilo Leão, Orivaldo Moreira, a você que curtiu a nossa transmissão, fique com Deus, esporte na TV circulando. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul, aqui você tem qualidade e variedade, o melhor custo-benefício, o Morada do Sul oferece aos seus clientes refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas, reúna famílios, amigos e passe momentos agradáveis, num ambiente aconchegante, Morada do Sul, com uma vontade pagando menos, Rua Pedro José Larroca 2970, em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi, telefone 3322 2058 Araraquara. Jet Car Lava Rápido, lavagem completa com jet cera, polimento, cristalização e higienização de bancos de couro e tecido. Jet Car Lava Rápido, conheça o exclusivo sistema Tornador, que deixa o seu veículo muito mais limpo. Jet Car Lava Rápido, tem o sistema de leve busca do seu veículo, é só ligar, 99786-7777, na Rua 8, esquina com a Bandeirante, no centro de Araraquara. Jet Car Lava Rápido, o seu veículo merece esse carinho. Oficina especializada em caminhonetes, a Malfi More, peças para caminhonetes, a Malfi More. Há 60 anos em Araraquara, a Malfi More conta com profissionais qualificados, em serviços de mecânica em geral e loja com toda a linha de correias e peças para freios, suspensão, câmbio e diferencial. A Malfi More, oficina e peças para caminhonetes, qualidade e seriedade. Avenida Presidente Vargas, 1727, ao lado da Igreja do Carmo. Telefone 3322-7977. Todo o sabor e a qualidade da culinária oriental, você encontra aqui, no Umai Oriental Delivery. Venha se surpreender com esse sabor. Sushi, sashimi, temaki, yakisoba, shimashi e muito mais. Rápido, prático, saboroso e muito saudável. Ligue e faça o seu pedido, 34615425 ou pelo site umaioriental.com.br que nós entregamos para você. Visite nossa página, facebook.com.br Umai Oriental Delivery. Viva novos sabores com Umai Oriental.